Se vocês tivessem ideia de como está sendo ou foi difícil gravar esse vídeo, a zica que foi gravar esse vídeo, vocês não tem nem noção. Mas esquecendo isso, gente, sejam bem-vindas, minhas lindezas, ao nosso primeiro top 10. É top 10 de batons corais, laranjas e vermelhos. Eu vou pedir perdão pela minha voz, porque eu acho que eu estou resfriada. Não sei... é resfriado, né? Porque se fosse gripado eu tava de cama. Mas eu tô resfriada, tô com a minha garganta super ruim. Então perdoa a minha voz aí, meio de traveco. E explicando esse top 10, esse título não vai ser top 10 de corais, top 10 de laranjas e top 10 de batons vermelhos. Vai ser tudo junto e misturado. Então vai ser um top 10 que vai ter batons vermelhos, batons corais e batons laranjas. Confesso pra vocês que eu não sou muito fã dessas cores. Algumas sim, lógico que entre uma e outra, entre alguns vermelhos aí, são os meus tons favoritos. Eu até uso, mas tem uns que eu confesso pra vocês que eu deixo meio que guardado na gaveta. Fica guardado aí nos gaveteiros que eu guardo as minhas maquiagens. Lógico que também, explicando mais uma vez, como eu disse também no vídeo de top 5 de batons vermelhos para o outono e inverno, o vermelho também é uma cor universal que a gente usa o ano inteiro. Só que eu acredito que nessa época assim de verão a gente acaba usando tons de vermelhos assim mais vibrantes. A maioria gosta e tem também uma boa parte que não gosta. Eu confesso pra vocês que eu sou mais fã dos vermelhos de tons assim, que tem um tom assim mais fechado, quase chegando no vinho. Eu acredito que esses tons de vermelhos assim mais vibrantes, mais alegres, na minha opinião, fica muito, muito lindo em quem tem pele negra. De pele morena a pele negra. Eu acho que dá um super destaque, eu acho que reaviva mais ainda o tom de pele negra. Então eu acho que combina super. O esmalte dessa vez eu resolvi mudar, gente. Eu poderia até colocar o vermelho, mas pela primeira vez eu trouxe uma alunha assim mais colorida, mais vibrante. O esmalte que eu usei é da Avon Color Trend. E o nome é Castelo de Areia. Eu não sei se foi de alguma edição limitada, ou se ainda tá no catálogo. Confesso pra vocês que eu não olhei esse batom não, né? Esse esmalte, na verdade, eu comprei... Não comprei, perdão. Tô aqui me embaralhando toda. Eu ganhei esse esmalte. Acho que tem uns dois dele. Ganhei dois dele. Lá falta de um, mas confesso que também não é um tipo de esmalte que eu uso muito. Eu gosto de cores, assim, mais escuras ou chegando no nude mesmo. Então é isso, gente. Sem mais delongas, vamos aí conferir comigo as minhas escolhas. Vamos conferir aí esse top 10, primeiro top 10 de batons corais, laranjas e vermelhos mais vibrantes para primavera, verão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, aprovadas as minhas escolhas? Eu espero que sim. Tentei nesse lado também ao máximo. Vocês viram que tem bastante batons baratinhos que você encontra por aí. Só uma observação quanto ao batom da Maybelline, que eu acho que essa linha aqui não vem demais. Mas, se eu não me engano, se eu não me engano, essa cor aqui é a Forever Red, deixa eu ver se a câmera vai focar. Se eu não me engano, se eu não me engano embaixo no nude mesmo. mas sim como perigo à frente. Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de clicar em gostei aqui embaixo pra me ajudar a divulgar. Não deixe de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito pra ficar por dentro de todos os vídeos, de toda a programação do canal. E curte lá na minha fanpage, Carol Rodrigues Makeup. Também me segue lá no Instagram. Beijos e até o próximo Top 10 de batons rosas.